Música E aí galera do Arguile Club, tudo bom com vocês? Eu, Ken de Maeda, vim trazer uma review hoje pra vocês de um arguile que eu comprei sábado no evento que eu tenho em Maringá Comprei com o Danilo, da loja minha na Arguile dos Acessórios Que tava lá vendendo o Zeus Ruka Um arguile, ele é parecido com o Kime no quesito de ser uma peça só Ele não é rosqueado A única peça que sai são esses dois respiros Uma coisa bem exclusiva desse arguile, o único Que tem dois respiros Podem ver aqui embaixo, tem... Opa, aqui Tem dois furos Que é... assim fica mais fácil de empalvar os outros É... Meu... É sensacional isso aqui Os dois respiros funcionam muito bem E não tem perigo, assim, de... Eles travaram Consegue... Tirar tudo o fumaça do vaso Ajuda, digamos assim, a recuperar o roxo quando ele... Queima, assim, durante a sessão Você... Por falta de controle de calor E... É um... É um... Arguilho, como vocês podem ver Com... Parte de madeira Material... De... Metal aqui Aqui, aqui, aqui Ele é bem pesadinho até É bem mais pesado que o Kime Material de primeira Utilizado nele Você pode ver desde a Dow Sten Até a entrada do Roche Podem ver que ela é diferenciada aqui Lembra muito do... Riggle Eu acho que essa parte inteira aqui de cima É bem parecida com a do Riggle Eu nunca vi um pessoalmente Mas eu já vi em vídeo Foto Amigo meu que tem E... Afins E... É um arguilho muito bom Altíssima qualidade Já fumei algumas vezes nele Na verdade Foi a primeira coisa que eu fiz Depois que eu cheguei em casa Depois do evento Que eu moro em Londrina O evento foi em Maringá Assim que eu cheguei em casa Já armei ele Queria... Na verdade Experimentar Eu já experimentei no evento Mas eu queria fumar no meu, né Então Ele tem um código de registro aqui O meu Z72 Que... Ele tem... Todos tem um código de registro São todos únicos E tem um certificado também deles O meu ainda tá pra chegar aqui Como eu comprei sábado Até imprimir e tal Demora um pouco Tem um difusor aqui na ponto downspend Não sei se vocês conseguem ver certinho aí Vários furos aqui Médios, né Três andalhas de furo Que funciona muito bem Eu testei fumando Só se você puxar com muita força Daí A fumaça acaba saindo Pelo barato aqui embaixo Senão sai tudo Pelos três andalhas aqui De difusor E ó Não faz barulho quase nenhum Se você sim tem problema de fumar à noite Muito barulho Talvez incomode alguém Se você quiser usar ele Pra evitar barulho Meu, perfeito Pode fumar tranquilo Que não vai incomodar ninguém Muita gente fala de questão de fluxo e tal Vocês podem ver A passagem de fumaça aqui da mangueira Passagem de arma A entrada da mangueira já no coração O diâmetro aqui da downspend E o comprimento da downspend Eu tenho um vaso que eu considero pequeno Que é o tower Tá até aqui já pronto com água Podem ver Ele não é grande Marguilha é grande Mas a downspend Ela encaixa perfeitamente nesse vaso aqui Eu até coloquei um pouco a mais de água Por causa do difusor Vocês podem ver aqui Anda perfeitamente E fuma muito bem Produz uma quantidade imensa de fumaça Fluxo não tem o que falar É, meu Sensacional Deu um coro nos carême que eu tenho aqui Eu sou apaixonado por carême Mas, meu Em questão de fluxo Vem de qualquer um Foi, assim Um choque quando experimentei ele E, meu Funcionalidade dele É 100 100% Respiro duplo Pode parecer que é exagero Mas, meu Já que tem Tipo assim Não é que Todo arguilha deve ter Mas, já que tem É um negócio que é Bom Ele ajuda muito, assim Na hora de purgar E Como vocês podem ver Esteticamente ele é muito bonito Eu Sou muito contra Arguilha de madeira Eu não gostava Nem pegava Mas, esse eu gostei Também, eu achei que combinou muito Com a madeira O preto fosco Ficou bem Bem legal E eu acabei Comprando este arguilha aqui Mais com funcionalidade Do que estética E Esteticamente ele é muito bonito E, meu Funcionalidade dele Eu vou Assim que eu terminar aqui De mostrar pra vocês Eu vou mostrar fumando Meu É sensacional É um Acho que é um Melhor arguilha que eu tenho Melho Fálida Que são Arguilhas bem únicos De alta qualidade Por exemplo Umas pessoas assim Às vezes tem dúvida Da Downstain De ela ser meio frágil E tal Essa aqui Ela é muito resistente Podem ver aí Meu Isso aqui Ela parece que vai Aguentar muito tempo Provavelmente você vai Joar de fumar Nesse arguilha aqui Vai fumar durante Muitos anos E Ele vai estar funcionando Perfeitamente Então Eu acredito que é isso Galera Vou Eu tô com o roxo pronto Vou botar carmão Passando ele aqui E já volto fumando Beleza galera Valeu Até já Fala galera Voltei Eu tô usando Um Bandmate aqui Com Calau de Lopes Mangueira da Yarrion Vaso Tower Que eu tinha apresentado Anteriormente E Tô na apresentada Minha namorada Fernanda Pedraça Olá pessoal Tô Fumando aqui Um Fumo da Argeline Vocês conseguem ver daí Vanilla Latte É Na foto Aparece Balmilla E um Aparece mais um Frappuccino Aqui Que tem chateleira Cê veja Tudo assim E No cheiro Lembra muito Um Caputino Caputino Mesmo Algo assim Bem Cremoso Com um Toquezinho De café O corte Não vou mostrar pra vocês Que tá Praticamente Acabou aqui Já É Médio Grande E Coloração Escura Do tabaco É um Fumo Que eu gosto Muito Porque ele é Bem Suave É um Café Assim Que não Enjoo Tão Fácil É doce Com um toquezinho De café Não é aquele doce Injoativo Não é um fumo Que eu fumo Todo dia Mas é um Fumzinho Que não enjoo Muito fácil É Estou fumando Que faz uns Quinze minutos Outra vez Até um pouquinho Mais Como eu tinha falado No treinamento Pra vocês Não sei se Conseguiram ver Aqui O respiro Funcionando Ele não faz Barulho O barulho dele É tipo Quase nada Perto de Outros Arguilhos Aí E Limpou o vaso Não por gato Só Vocês podem ver A fumaça Em grande quantidade O difusor Ajuda um pouco É A diferença é bem Pequena Do difusor Assim Em quantidade De fumaça Mas eu acredito Muito que Ajuda Digamos assim Na cremosidade Da fumaça Ela fica assim Mais suave Vocês veem O vaso limpo De novo O gosto É bem Um caputino Mesmo Se colocar Um paquizinho De menta Daí ele parece Muito mais Um frapputino E daí O frapputino Pra quem não Conhece É tipo Um caputino Gelado Assim Mais incremental Fica bem Parecido Mesmo Foi a minha Opinião É um fuma que Eu gosto Muito Porque Ele é Tem um gosto Bem presente Só que não é Tão enjoativo Assim Dá pra você fumar Tranquilo Aí Tipo Uns Três Quatro vezes Na semana Que não vai enjoar Tem muitos amigos meus Que fumam Constantemente Que fumam aqui E não enjoam Fumam assim Quatro vezes Numa noite E Meu Tranquilo Diga a sua opinião Sobre o fumo O que você achou Ah Eu achei ele bem suave Ficou um pouquinho De um gosto Bem doce Na boca Mas também Não é aquele Gosto muito forte Não fica muito negativo Igual com as essências E Deu muita diferença Com a troca Principalmente De furo Acho Parece que Fica mais suave Mais fácil Para fumar Não fica tão pesado Assim Deu Muito sabor Tá o tino bem suave? É Suave É uma coisa assim Que você pode ficar Por mais tempo Que não vai enjoar E também Não vai dar aquela sensação De queimado Daí sempre Agora aqui A gente Encerrou Sobre a opinião Do fumo Do argilho Você já se perguntou De KM De alguns argilhos Aí E desse aqui Ah Ele é bem mais tranquilo Parece que A fumaça dele Tem um sabor Um pouquinho diferente Pela Pela própria estrutura Dele Por causa do borbolho? É De fluxo E de fluxo De fluxo De fluxo é bom É bastante Mas não é Aquela fumaça Que fica Muito pesada Ela fica mais suave Para você Puxar Para se soltar Fica mais natural Mais tranquilo Muito mais leve Que os KM Que eu tenho De mais Vocês podem ver Galera O fluxo dele É Meu Perto do imbatível É muito leve Mais leve Que isso Eu acho que Meu Iria se tornar Algo inconveniente Até Seria meio que Sei lá Forçado Não sei explicar Direito Fica Meio Incômodo Para mim Isso aqui Já está Tipo No limite Mas leve Que isso Eu não ia gostar Vocês podem ver A fumaça Quantidades Assim Imensas Eu acho Que é isso Galera Vocês podem ver Estou usando Um tap Normal Nada assim Fora Do comum BR-made Do clássico Ainda O calado Não é Algo assim Tão Fácil De ter Pelo preço Mas Bastante gente Usa E Meu Mangueiro Também Bem comum No mercado Bem conhecida Só o vaso Que é um pouquinho Diferente Mas isso aí Não interfere Em praticamente Nada É mais Em questão De Na puxada Mesmo Na quantidade De fumaça Que fica No vaso Digam assim Um conforto De fumar E Meu Funcionalidade De serguida É excelente E eu acho Que é só Galera Se tiver Mais alguma Consideração Eu coloco Um inscrito Aí E Quem puder Curte O vídeo Aí Compartilha Se inscreva No canal E é isso Galera Obrigado Por assistir Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma